É um sonho que eu tenho, um desejo do meu coração de aprender a ler e escrever, porque eu não tive a oportunidade de estudar, minha mãe não tinha condições. A gente que não sabe ler é a mesma coisa, você não enxergar. A gente se sente menos do que os outros. Eu pus a faixa aqui e fiquei ansiosa para aparecer aluno. Eu tenho que aproveitar o tempo, não posso ficar aí pensando, eu estou velha, eu não vou fazer mais nada. Então eu resolvi dar aquilo que eu posso dar. Tudo depende da educação. Para mim, que não sei ler, que não estudei, para mim é uma novidade muito grande. É uma descoberta. O planeta Terra, o mais importante, né? É o amor, né? A gente vê muitos casos assim de aluno que não quer saber dar e vai embora, porque não teve esse aconchego. A professora, ela tem que ser um pouco de mãe. Eu não sei bico. Para mim, ela é uma pessoa especial e ela conseguiu fazer com que o Tiago aprenda a ler. Está conseguindo. Está conseguindo. Então, para mim, ela é uma das pessoas mais importantes que eu já teve até hoje na vida desse menino. E esse menino é tão importante para mim como se fosse algo inexplicável, entendeu? Eu costumo falar com os adultos e eles acham bom, quando eu vou ensinar o ar, eu falo que ali é a Maria, que tem trancinha. Agora, o Joãozinho, quando eu vou fechando a bolinha, eu viro o cabelinho do Joãozinho. É porque eu fazia o O errado, né? E ela me ensinou assim, não, você lembra do Joãozinho. Aí tem que colocar o cabelinho dele para arriba. Tem muita gente precisando, a senhora acha que não, mas ainda tem muita gente alfabeta aqui nesse Brasil. Porque ela faz uma coisa, exige livre e espontânea vontade, coração. É por amor que ela faz. Você sabe o que é amor? É amor. Não é interesse. E a gente não pode desanimar, é uma gotinha d'água no oceano, né? Mas uma gotinha que enche o oceano. Aí a gente resolveu fazer uma homenagem para a professora. Obrigada por ter conhecido a senhora. Você mudou a minha vida. Gostamos de você. Aprendemos a ler e escrever. Um abraço. Você é muito especial, né? Eu estou só começando. Aprendi, você não ensinou, né? Não tem nada, graças a Deus. Aprender mais. Vou mais. Ainda tem mais coisas. Mais coisas. Obrigado. Essa é a palavra mais importante que aprendi na vida. E agora sei ler e escrevê-la. A minha vocação é ensinar e gostar das pessoas. Ainda. Ainda. Ainda.